Vamos que vamos! Tá cheio de produto pro Natal, tá cheio de produto pra Copa do Mundo e temos o Festival da Limpeza e Lavanderia. Aliás, o Shopping, que na verdade é uma loja disfarçada de shopping, podemos dizer assim. Seja bem-vindo à Loja G aqui na Avenida das Nações, em Jaú. Tem tudo pra sua casa, tem tudo pro seu escritório, tem tudo pra sua área de lazer, seja ela onde for, a gente começa mostrando produtos de limpeza pra você. Produtos de limpeza e lavanderia, todos na promoção, você viu que tem muito de Natal, o Lucas vai começar a andar, mas ó, tem lixeira pedal por R$ 12,99. Tem cesto fechado por R$ 29,99. E você vai encontrando muitas ofertas, sabe aquele rolo adesivo pra tirar pelinho da roupa? Você encontra por R$ 16,99. Tem mop spray pra limpar vidro por R$ 34,99. O mop giratório tá só R$ 69,99. Tem também balde com alça por R$ 4,99, meu senhor, minha senhora, meu querido, minha querida. Temos vassoura por R$ 14,99. Cesto telado de 30 litros, aquele enorme, enorme que você está vendo, vai ver já já na sua tela, por R$ 19,99, varal de chão, por 10 parcelas de R$ 11,99. Tudo isso aqui, ó, tudo que o Lucas tá mostrando pra você, tá na promoção, nessa promoção, o Festival de Limpeza e Lavanderias das Lojas G. Tem capa de plástica pra máquina de lavar roupa a partir de R$ 19,99. Vai tendo uma ideia quanta coisa você... Esse é o mop, ó. Olha que legal, o mop spray limpar vidro. Ela não é sensacional? Aí você encontra nas Lojas G, R$ 34,99, tava custando R$ 39,99. Tem muito mais ofertas como rodo por R$ 19,99, pá de lixo com escova por R$ 18,99. Tem borrifador plástico a partir de R$ 7,99, pano de chão na promoção. Tá tudo na promoção nas Lojas G. E viu, não são só os produtos de limpeza e lavanderia, não. Tem muito mais produtos pra você em todos os setores, viu? Inclusive, ó, o Lucas tá atravessando a Egem e eu atravesso por outro que eu tô vendo. Tem xícara na promoção, tem copo na promoção, tem jarra na promoção, tem... O que mais que temos na promoção? Temos papel sulfite na promoção, a lixeira pedal 7 litros por R$ 12,99. Tá usando de copo? Tem copo na promoção, tem potes plástico, potes e vidro na promoção. Tem caixa térmica na promoção por R$ 69,90. Pacote de 500 solhas na promoção pra você. Viu? É promoção atrás de promoção. Peguei até o encarte, vou descartar o encarte aqui, ó. Você quer, né? O que todo mundo tem. Eu sei que você queria. Garrafa inox. Só R$ 29,99 aproveite. Aliás, esse setor aqui, ó, de jarras, canecas e tudo mais, tudo na promoção pra você, viu? Tem que aproveitar, você tem que vir até as lojas G. Aliás, você pode vir até as lojas G que ficam aqui na Vida das Nações, aberta de segunda a segunda, com estacionamento pra todo mundo. Ou então no centro da cidade, porque tem as lojas G também lá, né? Edgar Ferraz 262. Aproveite, porque só nas lojas G você economiza todo dia, economiza de verdade. Tem muito brinquedo? Tem, mas tem Natal. Vamos falar do Natal. Porque no Natal você compra brinquedos pras crianças e também aproveite com as crianças, monta a sua árvore de Natal. Tem decoração pro Natal? Tem. Mas olha só passeando quanta coisa linda você encontra nas lojas G e todo ano tem novidade. Dá uma olhada nessas bolas pra árvore de Natal. Seja ela interna ou externa. Olha essa aqui. Se alguém quiser me dar de presente, tô aceitando, viu? Olha cada coisa linda. E são potes, desde bolas multicoloridas até as vermelhas. Olha esse corredor, que coisa mais linda. Vai dando uma olhada. Tem pacotes de bola. Tem festão. Festão a partir de... É... 4,99... Ah, vou ter que olhar, não adianta. Tem festão por 3. 3 reais e 99 centavos. Dá uma olhada no tamanho dos papais noés que o Lucas tava mostrando pra você. Aliás, dá uma olhada no tamanho das árvores que você encontra aqui nas lojas G. São árvores maravilhosas. Tem árvore a partir de... R$ 29,99, tô vendo aqui, ó. R$ 29,99 essa árvore aqui. Tem essa por R$ 24,99. Tá vendo? R$ 24,99. O que mais que temos além dos papais noés, os cachorrinhos? R$ 24,99. Ah, 4 vezes... Ah, entendi. Desculpa, gente. Essa aqui tá em 4 vezes e R$ 24,99, porque ela é enorme. A outra é R$ 29,99, só R$ 29,99 sem parcelas, tá? É isso. Obrigado, Lucas. Muita coisa linda você encontra aqui. É de verdade. Você tem que vir pra passear com a família inteira. Aproveite o final de semana e venha pras lojas G. Eu vou olhando assim, eu vou vendo. Olha cada coisa linda. Olha o tom. Não sei se pela transmissão vocês conseguem ver a beleza de cada item. Aliás, você precisa vir até as lojas G. Porque vindo até as lojas G, eu garanto pra você que você vai encontrar tudo aquilo que você procura. Tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar nas lojas G. Pro seu Natal, pra sua lavanderia, pra sua área de limpeza, pro seu passeio. Tem piscina? Tem. Tem cadeira? Tem. Tem boia? Tem. Tem piscina pra criança? Tem. Tem tudo pra você torcer pela seleção? Também tem. Tudo isso no mesmo lugar. Venha pra loja que tem tudo o que precisa. É um shopping center aqui na Avenida das Nações Injau. Você viu aqui, né? Quanta coisa pra você torcer. Inclusive com baldes. Baldes pra colocar cerveja gelada. Tem tudo. Faça isso. Venha pras lojas G. Só aqui tem promoção todo dia, o dia inteiro, em todos os setores. Aqui é bom de comprar. Pode vir. Loja G. Dia todo, todo dia, com o melhor e o mais barato pra você. E aí E aí E assim ficou pronto.